Que fazem tratamento contra o câncer no Hospital da Baleia receberam uma visita especial hoje. Um grupo de artistas foi até lá para levar a magia do Natal. Distribuíram presentes, deixaram o dia mais alegre para toda essa garotada maravilhosa. Vamos ver! Para essa turminha, o Natal começou mais cedo. Todo mundo ansioso pela chegada do bom velhinho. Quando ele entrar no quarto e ele me ver, eu vou ficar espiando e eu vou sair atrás dele e vou pegar um presente para mim. As crianças em tratamento aqui no Hospital da Baleia tiveram uma manhã diferente. Elas receberam a visita dos personagens do show Encantos de Natal. Eles distribuíram presentes e sorrisos para a meninada. A gente está fazendo brincadeira com eles, eles estão gostando dos brinquedos que eles ganharam para o Papai Noel. Então eles estão amando. A gente sabe como é especial para eles, a gente vê essa magia acontecer. Então é muito bom estar aqui. Também teve brincadeiras e muita alegria. As crianças ficaram encantadas com as roupas dos personagens. Emily, de 7 anos, vem aqui toda semana para fazer quimioterapia. Ela trata um tumor no rim. A garotinha ficou toda feliz com o presente da cor da peruca dela. Com o que que combinou? Também o cabelo. Ficou tão lindo, né? Abraço melecado. Abraço melecado. Otávio não parou um minuto e se divertiu para valer. Ele tem 5 anos e a 2 precisa vir ao hospital porque tem leucemia. Mas hoje, a espera pela sessão de quimioterapia foi mais alegre. O que que você achou desse pessoal todo aí vestido já de Natal nesse dia de hoje? Foi engraçado. Nem é Natal. E aí, você ficou feliz? Fiquei. Ele gostou tanto do presente que decidiu fazer um pedido para o Papai Noel. Eu queria ter um montão de slime. Mas um você já ganhou. Mas eu quero um montão, eu vou misturar todos.